E aí galera, tudo bem? Estamos aqui jogando DCS World F-16C Viper, F-16C Viper, vamos fazer mais um lançamento do AGM-88C, o vídeo anterior eu postei uns vídeos do AGM, lá eu estava correndo que nem barata, só que agora vamos voar acima de 20 mil pés, vamos ver se é possível fazer os lançamentos lá em cima, estou a 20 mil, 21 mil pés, vou fazer lançamento acima disso e ver se é possível ficar lá em cima se esses caras nos incomodar, por isso acompanha aí. Beleza. Vamos subir o máximo que for possível, 25, enquanto isso vamos ligar o armamento aqui, eu estou só com dois AGM, viu? AGM ligado, vamos passar para cá, beleza, coloquei essa página em sói, vamos subir um pouquinho? Vamos deixar com 22, e vamos apontar para lá. A princípio eu quero rastrear só o S-11. Vamos ver se é possível pegar o S-11 e o S-15. O problema é que eu fotei em dois tiros, né? Como o S-11 é mais perigoso, vamos pegar ele primeiro. Só alinhar aqui. Beleza, beleza, beleza. Fica quieto aí, amigão. Só configurar isso aqui. Vamos rastrear só o S-11 primeiro. Ele está na tabela 1, tabela 1, tabela 2 tem o S-15 e da tabela 3 não tem nada que nos interessa. Então na 1 tem o S-11. Vamos mudar isso aqui. Esse aqui sai, esse aqui sai, esse aqui sai. Vamos deixar esses dois aqui. Beleza, vamos mudar aqui. E vamos dar um reset. A cada 8 segundos ele vai fazer a procura. Beleza, agora é só apontar para o lado dos caras. Esperar que ele rastreie ele. Ele vai rastrear ou a antena ou o lançador. O que pegar primeiro a gente trava. AGM-88C, F-16C, vai pé. Fazendo o lançamento a grande altitude. Só para ver se os caras não incomodam a gente, filho. Porque se tem que ficar correndo lá embaixo é chato. O vídeo anterior quase que eu suicidei lá. Eu fiz um mergulho que, nossa senhora, filho. Acompanha o canal, dê uma olhada lá no vídeo para você ver, pessoal. Eu estava correndo de um sã e mergulhei. Quando eu vi, eu já estava me apagando, filho. Opa, já tem um ali na tela. Vamos travar ele de longe. Ok, travado. Vamos voar até na borda ali. Do lançamento dos... Vamos ver quem é que vai se dar melhor agora. Pintei o meu PS. Tem uma folguinha aqui para a gente dar um gás, né? Se precisar. Vamos fazer o seguinte. Se não der para pegar os dois, eu vou fazer outro vídeo só para o S15. Mas sempre nessa altitude aqui, acima de 20 mil pés. Já ele mostra os dentes ali. Olha lá. O que eu falei? Já, já ele atira. Nós vai atirar também. Opa. Pode atirar. O que eu falei? As coisas ruins lá vindo, ó. Sai para lá, coisa ruim. Calma, muita calma agora. Calma, muita calma agora. Calma, muita calma agora. Pegou? Ih, ai, ai. Só 73%. 73% nem é o suficiente. Ele pode atirar de novo Eu achei que ia ser fácil Pera aí, vamos tentar pegar o S11 Ai meu Deus do céu, vou ter que descer lá de novo Pois bem, eu tô achando que vou ter que fazer outro vídeo Só dar uma trimada aqui Ah não, morreu, olha lá, S11 morto Será que morreu mesmo ou tá se fingindo? Pera aí Vamos falar pra ele, ó, eu tô aqui, quer atirar em mim? Contra-medidas, ok Olha lá, o S11 ainda tá mostrando os dentes ali Vamos deixar ele travado aqui Qualquer coisa eu faço outro vídeo, pessoal Vou ter que fazer outro vídeo Deixa eu ver se ele vai atirar aqui Travadinho Vamos deixar uma folga pra dar um gás Atira, cara Eu tô esperando Só sem atirar, eu atiro Iai, ai, ai Atirou mesmo, vi Ele atirou, vi Ah lá Ai, gostar de atirar nos outros pra lá, vi A gente vai atirar nos outros pra lá, vi E aí O que é isso? Ah, coisa ruim Pra quem não sabe a munição acabou, viu? Acabou a brincadeira, pessoal Ei, meu Deus do céu, tava ficando bom Se tivesse quatro Quatro armas aqui, eu podia resolver o resto agora, filho Morreu ou não morreu? Cadê o laudo? Ai, ai, ai Ainda dava pra voltar lá, filho Por ao menos mais uma vez Morreu? Vamos dar só uma passadinha ali pra ter certeza Tem alguém em casa? É, vou ter que fazer outro vídeo Só pro S15 O S11 deu trabalho demais É, bem melhor ficar aqui em cima mesmo Ok, ok Ai, não deu nenhuma mensagem aqui Ai, ai, ai Vamos ver se ele tá ativo Vamos dar uma entrada lá dentro do quintal dele Pra ver se ele rosa, né? Alô? Só tá confirmando se ele morreu, pessoal É, ele até morreu Não podia chegar aqui perto dele Que ele começava a rosinar Ah, que bom E nem vou dar F7 aqui Vê se você enxerga alguma coisa lá no chão Ai, ai, ai A luz onde foi bater, ó Pronto, pessoal S11 desabilitado Morreu Agora podemos passear aqui em cima Agora, se eu tivesse mais dois tiros No mínimo, eu pegava o S15 Pronto Ai, ó S11 morto E não precisou aquela correria Que eu mostrei no filme anterior Vou fazer o seguinte Eu vou fazer Esse mesmo tipo de missão A alta altitude Pra pegar o S15 Vamos ver se vai ficar a mesma coisa Aguarda aí Próximo vídeo Esquece de dar joinha E assinar o canal não, pessoal Valeu, fui Três O Conex P mankind O Conex O Conex Obrigado.